Vai na rola, senta a rola, vai na rola, senta a rola, vai na rola, senta a noite toda mulher Agachar no pau, rebolar no pau, relaxar no pau, sentar no pau Pica de quatro, pica de quatro, pica de pica de quatro, joga a bunda, 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 jog Vai na rola, senta rola, vai na rola, senta rola, vai na rola, senta rola, vai na rola, senta, a noite toda mulher Agacha no pau, rebola no pau, relaxa no pau, senta no pau Pica de quatro, pica de quatro, pica de pica de quatro, joga a bunda, 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 vai, joga a bunda, vai Escorrega, 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 em cima do peru, puli, puli, caçando na pica